Bem-vindos clientes alimentar, vou passar a promoção dessa sexta-feira, juni, sexta-feira, por coincidência, 3 anos de alimentar, olha que bacana gente, então gente, presta atenção agora, somente essa sexta-feira e esse sábado, como são os 3 anos de alimentar, para todas as caixas fechadas, nós iremos dividir em 3 vezes no cartão, faz demais, então nós vamos facilitar a sua vida, fica atento aí no Instagram, vendo as nossas redes sociais, que é Alimentar Carnes Nobres, Facebook e Youtube também, que nós iremos sortear uma caixa de picanha e um kit dry-age, juni, nossas redes sociais, Youtube, Instagram, Facebook, Alimentar Carnes Nobres, estamos localizados na rua Coronel Julio Murta, número 92, bairro Padre Eustáquio, esquina Colito Magalhães gente, que é a principal do bairro, então tem festa, tem promoção bacana, tem promoção especial, se liga no vídeo todo aí, que nós vamos falar preço bacana, para você vir nessa semana, e repito, para a caixa fechada, 3 vezes no cartão essa semana, hein Juninho? Vamos reachar uma caixa Juninho? E outra, olha só, é Alimentar que faz aniversário, mas quem que ganhou o presente? Os nossos clientes, vamos lá Juninho, então gente, vamos começar aqui, vamos colocar várias picanhas também no avulso, para facilitar a vida dos consumidores e clientes alimentar, vamos lá Juninho, picanha australiana, que o põe, olha que coisa linda, Para avulso gente, 64,99, para caixa fechada, 62,99, Juninho, olha aqui agora, picanha gente, meu Deus, olha isso aí Juninho, picanha pampeana, mesma coisa gente, para caixa fechada, 62,99, 3, 3 vezes no cartão, e no avulso, 64,99, no avulso nós não vamos dividir de 3 vezes, tá fácil hein Juninho? Certinho, vamos lá, então vamos lá, picanha cocaça argentina, olha essa picanha, menino, aproxima o pessoal, eu quero que você aproxime o pessoal, vê a gordura, picanha extremamente gorda, obesa, para caixa fechada, 49,99, e no avulso gente, 54,99, picanha argentina no avulso, 54,99, só aqui no Alimentar, Juninho, olha essa picanha, grill, Gente, olha o que acontece, vou explicar aqui, essa é a picanha de prima, grill, essa não é a de novilho, que nós temos, costumos trabalhar, essa aqui é bem mais gorda, e menor, avulso, 54,99, essa picanha é maravilhosa, Juninho, picanha agora, olha essa aqui também, somente caixa fechada, 3 vezes no cartão, olha a obesidade da picanha, 49,99, agora olha a picanha frins argentina, essa picanha é maravilhosa, no avulso, 59,99, para caixa fechada, 54,99, Meu Deus, cara, você está ficando doido, 3 vezes no cartão, estão caindo os preços, olha a picanha frins argentina, que é a queridinha da Alimentar, olha que coisa linda, Juninho, 54,99, para caixa fechada, 3 vezes no cartão, agora promoção bombástica, hein, Juninho, para tudo, aproxima tudo, para tudo, olha aí, Juninho, picanha uruguaia, Taquarembó, para caixa fechada, 3 vezes no cartão, era quanto semana passada, Juninho? 54,99, Carlos. Então, presta atenção, de 54,99, por 49,99, e ainda de 3 vezes no cartão, está fácil demais, venha para alimentar, gente, venha se beneficiar do melhor alimento do mundo, que é a carne, carnes nobres, com peso de custo baixo, Juninho, aproxima aqui agora, bife ancho, 32,99, chorizo, 32,99, baby bife, 32,99, todo o kit de novilha, 32,99, filé mignon, olha aqui, Juninho, que coisa linda, quanto que era semana passada, Juninho? 44,99, essa semana, então, 39,90, meu Deus, gente, o preço caiu, você tem que vir aqui na sexta-feira, você tem que vir aqui no sábado, os preços estão bacanas demais, Juninho, aproxima aqui, costela sem osso de trima de novilha, 24,99, olha a alcatra completa, nós postamos um vídeo no Instagram, mostrando como que desmela a picanha do miolo e da maminha, a 34,99 essa semana, hein, Juninho? Quanto? 34,99, você errou o preço, está barato, não, estou doido, estou doido mesmo, é preço baixo, olha o contra filé, Juninho, contra filé sem no ar e contra filé tradicional, semana passada, os dois eram 29,90, essa semana, Juninho, 27,99, gente, é para acabar tudo, você não pode deixar de vir aqui na sexta, você não sabe, hein, acompanha as redes sociais que vai ter sorteio, vamos começar com a linha suína, gente, alcatra suína já temperada, 19,90, picanha, 22,99, a costelinha suína, 19,90, e o pacote de beijo, gente, olha que coisa, esse beijo já vem fatiado, prontinho, 14,99, linguiça caipira, 19,90, tem a linguiça de tilapia, 19,90 também, olha aqui os frangos, são quatro sabores, Juninho, tulipa com barbecue, coxinha da asa hot, asa com mel e mostarda, e coxa e sobrecoxa droaíra, 14,99 individual, no kit, que era 13,49 semana passada, 12,99 essa semana, tem promoção, a gente ia para acabar tudo, hambúrguer de Angus, aproxima aqui o Juninho, 9,90, short rib e Angus, um ar-frig, esse aqui é com osso, gente, quanto que era semana passada, Juninho? 39,99, essa semana, 35,99, hein, Juninho, pão de alho, a gente, aproxima aqui, Zé do Esteto e Dona Bete, costumam ser 14,99, essa semana, desconto de 1,50, 13,49, pão de alho, mais de minas, de 12,99 por 11,99, agora, Juninho, olha aqui, short rib, mais um também, esse aqui é Uruguai, Las Pedras, sem osso, quanto que era semana passada também, Juninho? 39,90, cara, então essa semana, também, 35,99, gente, vou repetir, esses preços são para essa semana, semana que vem, normaliza, e nós teremos outras promoções dos 3 anos de alimentar, bacana, Juninho? Olha aqui, Juninho, o camarão, G, eviscerado, 89,99, filé de tilápia, 29,99, a picanha fatiada e o chorizo fatiado, Uruguai, Las Pedras, já fracionado, vai continuar a 54,99, gente, fica ligado às redes sociais, a todo momento, nós vamos mostrar promoções e sorteios para você acompanhar aqui na Alimentar Carnes Nobres, não deixe de vir nessa sexta-feira de 13,18 e no sábado de 9 ao meio-dia, vem aqui para Alimentar, qualidade em primeiro lugar. Obrigado. Obrigado.